Como é que é, pessoal? Tudo fiz convosco? Espero que esteja por comigo, está tudo bem. Convosco aqui o vosso boiler, Dilson Manuel, Caio Castro, Bretty, Neymar, todos eles em um só. Estamos aqui hoje para falar sobre o filme Vingadores Ultimato ou Vingadores Endgame com a Rubina Suzete do canal Rubnet e o Clinton Bastos do canal Clinton Bastos. Antes de mais, gostaria de agradecer, antes de começar a falar do filme, gostaria de agradecer a Cinemax pelo convite para ver a pré-estreia. Obrigado pela experiência, gostei da parte em que eu não gasto dinheiro para comprar ingressos, não gasto dinheiro para comprar pipoca, não gasto dinheiro para comprar bebida. Muito obrigado, Cinemax pela experiência, 4DX Max, convide mais vezes, se eu não gostei daquela parte que salta água no pé. Mas fora isso, obrigado ao pessoal da Cinemax pela experiência. Vocês também viram no Cinemax, né? Também viram, também viram, também viram, também viram no Cinemax? Se não viram no Cinemax, não fala, se viram, não viram. Não, eu viram no Cinemax, no Cinemax é do Chiago, não é? Ah, então viram no Cinemax. Eu viram no Belas. Mas não me convidaram. Não me convidaram. Pessoal, vocês também são youtubers, convidem também eles na próxima estreia. Estamos esperando o convite da estreia para ver também o Homem-Aranha. E a, longe de casa. Convidem-nos. E eu fiquei irritado para não ficar, saber que você podia levar convidado, não me convidaste. Eu não sabia que eu podia levar convidado até estar lá na porta. Me ligar, vai apagar o motoqueiro. Muito bem, vamos falar do filme. É para isso que estamos aqui. É por isso que sentamos aqui hoje. Vamos falar do filme. Para começar, vamos falar, tipo... Vamos falando por partes e discutindo esses detalhes. Por exemplo, o filme começa com a cena do Gavião a treinar a filha. Que eu achei uma cena muito boa, quando todo mundo desaparece. É algo que todo mundo já sabia. Que ele precisava de uma motivação para vir, porque ele não estava na guerra e tal. Então, o que todo mundo já estava a teorizar é que a família dele ia desaparecer. Isso é ele fazer, voltar para a ação. Mas, no momento que eu achei o filme, vi uma TV, todo mundo desaparece. Ele bem preocupado, eu falei, porra, pesada, sozinho no cubico, uma punheta. Mas, não é pesada, porque ele tem a mulher. Não, mas tem a... Não, mas, é o momento que ele tem que gritar ali. O que é desse cubato de ter mulher, você não pode fazer um treino básico? Mas, tem algo para comentar da cena, tipo, apresentarem? A mensagem é goste de estar aqui para o Gavião. Vamos ainda falar do Gavião, acho que só está com isso. Tem graça do outro lado. Faça-me conta que eu não falei isso tudo. É, tá bom. Não, mas eu, por acaso, entrei, quando eu entrei para a sala de cinema, só encontrei já ele só, né? Ele ficou lá, meio, atordoado a... Só viste já, porque não viste a cena em que a filha desaparece? Não, naquele momento eu estava a comprar cerveja. E aí... Não, eu compro cerveja uns minutos antes, porque eu não... Olha, eu não queria perder, nem... Não queria perder nada, não perdi nada mesmo, nenhuma série. Então, para mim, tipo, ele estava a treinar a filha, Já é uma forma da mãe, vou introduzir a filha para o universo, universo cinematográfico. É, pode ser uma preparação, se tudo é? Uma preparação. Porque eu fico vendo, né, também as teorias de outros canais, E deram, deu também um palpite assim, bem relativo a este, Que ele pode aparecer agora para treinar a filha, Para que no futuro a filha seja a substituta dele. No personagem de Gavião Arqueira, ele até tem um nome próprio, Só que eu esqueci o nome já, mas... Gavião Arqueira, mas no fundo aí, Se ele tem que ter uma motivação para sair daí, Porque ele já não queria mesmo... Porque todo mundo já, tipo, nos filmes anteriores, Estabeleceram a ligação de todos, menos ele, Porque ele ficou de fora no... No Guerra Infinita. Ele ficou de fora, não apresenta, não é o Guerra Infinita. Ele ficou de fora totalmente, então precisava, Como é que esse niga vai entrar? O que é que vai lhe motivar a voltar para o grupo? Era tipo isso, mas... Eu gostei pelo fato de ele não ter aparecido mesmo no Guerra Infinita, E ser o primeiro a aparecer no filme. Talvez você, tipo... Por ter a introdução dele já no Endgame, E ser mesmo o primeiro personagem, Porque nós estávamos perguntando, Como é que ele vem? Como é que ele vem? Mas só que ele não seguiu bem a ideia da Marvel, Porque ele não foi com a equipa, Ele ficou frustrado. Foi se distrair. Foi se distrair, começar a matar, Para passar tempo. Mas não, mas isso é... Isso justifica, porque isso passa um pouco a ideia Daquele filme do justiceiro. Que mata toda a família, E ele, tipo, se dedica a vida a matar só vilões. O Vannisher, quase que é assim. Ele pega e vai matando só vilões, E vai matando vilões. Mas, outra coisa também que acontece, Eu não gostei do fato da Capitão Marvel salvar o Tony, A cena, a qualquer coisa que acontece assim. Mas era o mais óbvio, Era o mais óbvio, para mim. Era o mais óbvio. Porque, vê, em Guerra Infinita, O Fury lhe chama, Mas numa mensagem. Não, não, não. E a ideia mais lógica é que ela estava já aí para a Terra, Está a ver? Ela estava já aí para a Terra, E no caminho encontrou a nave do Tony. Não, mas eu estou a falar do... Para mim, seria mais emocionante, Ser... Eles criaram uma equipa de resgate, E irem resgatar, Tipo, a Pepe, ou o Roque, Por que eles estavam a mandar mensagens? E o que... Eu fiquei assim, tipo, sem perceber. Ela chegou lá, tipo... Bah, ele viu lá a luz, a brilhar como se fosse um sol assim, né? Lá na frente dele. E era ela, tipo, uau, ela apareceu, fixe. Eu pensei que, tipo, ia me dar uma conversada, Do nada, tipo, levou a nave, levou, levou para a Terra. Mas ele lhe contou o quê? Que ela ia saber que tinha que levar a Terra. Ela não conheceu como estava criado. Não conhecia a Capitão. Do nada ele só viu, pronto, ele percebe a Terra. Agora imagina... Imagina que ele estava hipotossível. Mas a Gamora não é humana. Ela, possivelmente, ela trabalhou com o Rona, né? E o Rona trabalhou com a... Como é que é? A Nebulosa. Ela viu a Nebulosa lá. Propostamente ela deve começar a Nebulosa. Para escalar, eles não mostraram mais que a Capitão começou com a Nebulosa. Pode ver com o Rona. Quem explica isso? Mais uma pergunta para responder, né? Porque ela também pode ter recebido as mensagens de todos. Já que ela estava no espaço e todo. E estava tipo a mandar aquela mensagem aberta. Pode ser que ela captou. Porque tanto que ela estava vindo já com o sinal da Terra. Porque ela recebeu o sinal do Fiore. E também o sinal de socorro. É tipo um código morto da polícia. Eu estou próximo ou da mesma frequência. O que é? Se eu já estou nessa frequência. E você está a mandar um código de socorro. Eu recebo. Pode ser também isso o caso. Pode ser isso. Depois. O que é que acontece a seguir? O que é que acontece? O que é que acontece? Tem umas cenas que não precisamos mais explicar desalhadamente. Os primeiros 20 minutos é tipo os trailers. Já estava tudo no trailer. O Tony Stark é resgatado. O Tony Stark é resgatado. Naquele quadrado que os jogadores formaram tem a Pepe. A Pepe. A Pepe faz sentido do ataque? Não. Faz sim. Faz muito. Porque ela estava mesmo preocupada. E olha. Tem aquela cena que o Pipo estava perguntando. Nessa cena mesmo. Que a capitão traz o Homem do Ferro. O Tony. O Pipo estava perguntando. Que apagaram ou não? Alguém digitalmente. Não apagaram. A imagem que o Pipo estava ali em cima. Em que ainda ela baixa. Aparentar. Eu não sei. Eu não sei isso. Por quê? Logo eu vi a cena. A cena quando apresenta. A mamãe ela não está. Aquela cena que passou no trailer. Só que ela está em frente. Está em frente. Do pessoal. Não apagaram ninguém aí. Digitalmente. Daí passa o game dos 5 anos. Não. De 5 anos não. Porque a capitão quando chega eles conversam. Se dão uma pilha para ele matar. Mas vocês notaram que o Homem do Ferro não foi nessa missão? Não. Ele ainda não estava em recuperação? Ele ainda não estava em recuperação? Ele ainda não estava em recuperação? Ele estava em recuperação? Hospitalizado e tal. Sim. Ainda a parte da introdutora é que as pessoas acharam que a capitã foi muito arrogante. Porque ela disse tipo. Vamos matar um. Ou vou matar o Thanos. Ou algo assim. Ela mal chegou. E disse vou matar o Thanos. Mas eu acho que... A máquina de combate perguntou. E por que você acha que vai conseguir dessa vez? Porque ela disse. Vocês não tinham a mim? Algo que é. Isso. Isso. Vai. Aquela imagem que nós vimos. Descreve só você. A imagem que vimos há pouco. Estávamos a falar das mulheres quando são muito poderosas. Ah. A imagem dizia que normalmente super heroínas muito fortes tendem a ser frias e duras. E não mulheres padrões. Mulheres bem femininas. Mesmo que muito poderosas. Isso. Isso. Tipo. Passa essa imagem. Daquele mundo arrogante. Você sabe? Por que que ela tinha... Tipo. Ela podia falar. Não. Vocês têm. Tipo. O que ela falou. Não falou mal. Porque ela se confia. Ela é muito poderosa. Mas por que que não fala de um jeito mais humilde? Porque ela... O que ela... O que o pessoal estava a reclamar. Calma só. O que o pessoal estava a reclamar. É que ela fala aquilo. A diminuir todos os outros. Ou seja. Vocês não vão conseguir. Só conseguem comigo. Comigo. Eu senti isso. Eu não senti isso. Vamos lá. Vamos derrotar o Thanos. Por que que vocês acham que agora vamos derrotar? Porque agora tem o Rami. Tipo. E aquele ali diz. Oh fulano. Oh moça. Todo mundo também anda aqui a fazer esse nome de super heroínas. E ainda fala. Existem outros planetas. Vocês só protegem a terra. Eu protege os outros. Não. Mas agora. Dá-se também a entender. Que... Ana não conseguiu lindulir. 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 Ele também está ferido. Ele também está ferido. Mas ela não é muito pelo Mambo do Toro. É mais pelas joias. Não. Mas agora presta atenção. Ela está lá. E o Thanos está tipo. No momento em que ele vai falar. Vamos até o Thanos. Podemos lindulir. É porque ele já está desprevenido. Porque ele sabe. Que não. Já fiz um bom dever. Eu vou dar palavras. Ela ainda não sabia. Ela não tinha noção disso. Ninguém mais sabia. Não, não. Aí um monstro. Mas de certeza que eles explicam o que aconteceu. Mas ninguém sabia o que aconteceu com o Thanos. Ninguém sabia se o Thanos ainda estava com a história. Se estava fraco. Ninguém sabia. Ninguém sabia onde ele estava. Sim. Mas depois descobrem o quê? Quando descobrem onde ele estava. Quando a nebulosa fala sobre o jardim. E o rocket faz aí as pesquisas. Quando eles chegam. A capitã sai. Vai lá fazer a história. E volta. Diz que ele está sozinho. No planeta todo. E blá blá blá. E isso mostra que a capitã. Ela é tipo o omnipresente. E ela só saiu. Ela só saiu. É questão de segundos. E já sabia que o Thanos está sozinho. E está naquele sítio. Porque ela tem. Ela foi. Tem o poder da. Da joia do espaço. Então conseguiu. Mas eu. Eu não sei. Eu. Eu. Eu não estou satisfeito. Com a participação da capitã Mara. Eu ainda não consegui engolir a capitã Mara. Não. Eu consegui. Não consegui mesmo. E olha que eu gosto muito da personagem. Ela. Dos quadrinhos. Não. Eu por mim. A origem. Você quer ouvir a história toda. O que fizeram dela. Já nos trailers. E o que. Os diretores foram falando. Dela. Do super poder. Que ela vai chegar ali. O presidente da Marvel. Disse que ela é tipo. Tipo. O topo. Tá vendo. É a mais poderosa. Mas é bom. É bom citar. Que. Mesmo com isso tudo. Um. 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 Essa. Toda a expectativa que que eu mandaram. Em cima dela. Não deram muito destaque para ela no filme. Eu gostei desse fator. De não focar em. Não. Eu nem vou sair do fim. Eu eu não sei que o filme. O filme. que são Hulk, Stark, Capitão, o Thor, Natasha e o Gavião, e o Homem-Formiga, que na origem original, verdadeira dos Vingadores, é, dos Vingadores, mas no filme da Marvel, não está no primeiro filme, mas, e vejam esse, cuidar desse detalhe, então, já não lhe metemos no filme, original, no primeiro, mas agora aqui, vamos focar nos principais, vamos lhe deixar, porque eles sempre foram dos Vingadores, mas, no espadinho, foi dos principais. Os Vingadores, acho que ele foi uma das peças mais importantes, sim, e nesse filme agora, e nesse filme agora, tratando dele desse destaque, eu gostei disso, mas tem uma coisa, tem uma coisa, até que, olha, até para maquiar, acabei por esquecer, acabei por esquecer o que estava, não, vou lembrar, vou lembrar, exato, quando encontraram o Thanos, a morte dele, a morte, não, eu esperava o Thanos lutar, também era assim, tipo, já me encontraram, me matam, não, é porque, eu aceitei, acei, não, com a força, ele já estava, ele surpreendeu, ele prendeu, mas o Thanos não queria lutar, você não tome, não, é que ele falou, ele já não tinha mais vontade de viver, também, o prato, ele surpreende, você imagina, né, você vai ali, você tem um objetivo para alcançar, depois de você ter o objetivo feito, tipo, estou satisfeito com o que fiz, está vendo, ele já não tinha mais vontade de viver, depois de eu ter destruído a joia, ele ter feito o que eu queria, você não tem como reverter a situação, ainda que você me matasse, está vendo, é tipo, a vingança, a vingança, a vingança não te sacia, porque você que vai lá lhe matar, mas não vai ter a satisfação de que conseguiste reverter o estalo dele, está vendo, e além do que, as joias, as joias já lhe deixaram vulnerável, já estava muito fraco, ainda usou as joias para quebrar, bem mais joias, ele estava mesmo sem poder, usou o poder das joias, todas, duas vezes, ele dá muito poder, e o Thor já estava bem chateado, também, tanto que nem me deu mais tempo de continuar a falar, gostei de dar também, esse mambo no Thor, porque o Thanos, ele falou no filme anterior, de ver se tem uma acertada na cabeça, e ele agora, tipo, não fala mais muito, vai, quer dizer, porque no princípio do filme, ele já estava mostrando que o Thor, o Thor não, não vive bem, com o fato dele ter falhado, aí ele que está, tipo, então, dá para sentir, tipo, eu tive a chance dele dar na cabeça, porque confiar do peito, e mostrando, tipo, já, depois ele lá, as pessoas estavam a falar que não gostaram de ver o Thor, barrigudo, e o Alcool da Trevaba, mas eu vi que foi muito sentido, eu por acaso também gostei, mas ele foi muito sentido, sabe porquê, ele estava frustrado, perdeu todo mundo, estava com o peso de ter errado a primeira vez, ainda depois da morte do Thanos, isso, isso, faz sentido, sabe porquê, o Thor não conseguiu entender, é que o Thor não é um ser um Deus, é que ele é um Deus, também tem a parte humana dele, que ele seja mais sentível, foi o que ele falou no Volk, se eu perder isso, o que é que eu tenho mais a perder, já não tenho nada, ele já perdeu toda a família dele, ele praticamente ali, depois de matar o Thanos, ele já não tinha o porquê lutar, foi o que, isso até justifica no fim, quando ele fala para a Valkyria, que ela seria o melhor líder para os adversários, não, eu gostei, eu gostei, se você der conta, isso mostra, tipo, isso já foi nos apresentado no filme, doutor, a Valkyria, a Valkyria, ela quando nos apresenta a Valkyria, ela é o porquê, porque perdeu, todo mundo, os quadrões, e o mesmo que eu mando, perdeu tudo, já não tem a ver sobre, você entende que eu, também estava, mas agora como é, a parte dos asgardeados, aquele povo, não são mesmo povos de asgardeados, eles que sobreviveram, na terra, na terra, na terra, na terra, na nave, tanto que o motor Ragnarok, já reduz, aquele povo que vai para a nave, já é reduzido, vem mais o dano e reduz, você esperava quando ele soa, assim, o motor Ragnarok, ele levou um terço da população, chegou lá, um terço, se vir mais um nega atacar, a nova guerra, onde ficou a Valkyria, só vai sobrar dois pessoas, a Valkyria está bem disposta a matar a Valkyria, a Valkyria está bem disposta a ir à paz, depois disso, aparece o Homem-Fermiga, com a solução da viagem temporal, por causa de um rato, por causa de um rato, o rato é que tira ele do reino, até a gente só ia falar, porque, ah, não, isso é referência a Disney, esse filme eu também sonho, viaja atrás, não, mas pode ser, porque é que não sei aonde, a mais importância disso, por que o Mickey não vai fazer uma participação especial? E é a participação mais importante, é o que lhe tira a tirar, é que é quando eu comecei a ver rato no meu cubico, já não vou fugir, mas eles já já falaram que não faz muito sentido, ah, um rato, mas aquilo estava abandonado, qualquer outro animal poderia ser, não, aí me faltava, era só apertar o botão, sim, o botão, então qualquer outro animal que pousasse lá, não fosse um tipo, na casa não podemos duvidar de um rato, porque o rato é um animal, por natureza curioso, é aquele animal que ele está te ver, ele está ali, você está aqui, ele está te encostar mesmo, mas você... Mas você sabe aquilo, porque aquilo estava num lixo, num lixo, e você até não pode falar para que não, como é que foi o... Ah, não, esse cinema se tem a reclamar, porque passou cinco anos, qualquer coisa ia passar ali, ia acontecer qualquer coisa, porque é só um pássaro, pãozala, passou cinco anos, daí ele aparece com a solução da viagem no tempo, e a solução da viagem no tempo, eles vão procurar especialistas, e vão para o Tony Stark, não sei se todo mundo prestar atenção nessa cena, não viram que é desse jeito, que o Tony Stark já estava trabalhando, um protótipo de viagem no tempo, ele só não deu força às esperanças, quando vão lá lhe apresentar, quando vão com o Homem-Formiga, ele fica a negar, ele nega, mas depois ele vai para o laboratório, vocês viram que ele já tinha algo criado, ele só precisava de uma certeza, que é possível, e que era o... a física quântica. Tem uma cena que mostra, um laboratório do Han PIN, tem uma cena que mostra... No laboratório do PIN, não. Não. não mostro. O laboratório é aí, onde o Homem-Formiga saiu, que estava abandonado. Aquele é o carro? Sim. Eles usam o carro, não é? É o carro que eles usam. E aquela cena da viagem... Mas o Tony Stark estava trabalhando ainda, sabe por quê? Porque primeiro falaram com ele, e ele não aceitou. Sim. E quando ele foi para casa? Ele já tinha... É isso que eu vou falar. Ele disse, por quê? Ele estava falando que viagem no tempo, tem montagem. Ah, e aí ele falou... Ele falou para você, mas ele dá uma explicação boa técnica. Não sei o que é de Planck, e blá blá blá... Viajando no tempo, pode acontecer aquilo, aquilo, isso, isso tudo. Eu tipo, o quê? Viajando no tempo, só para piorar as coisas. E todo o grupo vai. Ele quando vai para o laboratório, e fica... Já mais... Ele já tinha, tipo uma coisa que estava errado há bom tempo. Tanto que depois, o Jair, já não, o Jarvis, sexta-feira, ele diz, que não, agora sim, ele nos estuda uma... Uma possibilidade nova, e ele diz que vai resultar. Nova não. Foi a que o... O quê? Sim. O homem-femiga trouxe, ele não tinha estudado aquela possibilidade. Mas agora, já nisso, nessa cena, tem uma cena em que eles ficam a falar sobre a criação, como eles vão fazer aquilo. Como é que eles, tipo, fizeram aquela plataforma da viagem no tempo? Já existia. O pai da Vespa, já criou aquilo tudo. Já criou isso tudo. Já criou. Mas o que não tinha dominado. Exato. O Tony só fez. Vem o... O Tony ainda não tinha medido a parte dele. Depois, quando ele vai pro Tony da Barra, eles vão, vai o Benner. O Benner também estuda a parte dele. Só o que o Dr. Benner faz naquilo, envia o tempo, o corpo... O teu corpo é que viaja, você não volta no tempo. O teu corpo é que fica a viajar, não sei o que, volta aí velho, volta aí... Bebê, voltou... Por isso que o Tony, isso prova mais o que eu vou falar, por isso que o Tony quando vem fala, ele voltou bebê ou voltou velho. Ele já sabia das formas que tinham dado errado. Ou seja, naquilo tudo. É a mente do Tony, do Bruce, e do Ant-Pink, que criou tudo. Porque também o Tony sozinho não ia conseguir criar aquele que é túnel do Reno Quanto. Muita gente vai reclamar também do fato dele. Mais uma vez, mais uma vez. Ah, como é que o Tony conseguiu fazer o... A impanelação. O computador não fez... Não. Ninguém fez nada. Eu estudo de todos. Eu estudo de todos, mas se você for perceber também, o Nenela deu o Tron. Eram os dois sempre em ação. Tipo, quer dizer que eles dois juntos dão uma boa função. Não, mas eles dois quando trabalham juntos, é que criaram o Visão, é que criaram o Ultron, é que criaram o Booster. Não, sempre que eles trabalham juntos, mas vocês entenderem essa parte porque pensaram que o Tony é quem criou tudo. Pensam que o Tony é quem criou tudo. Ele não criou, ele só encontrou a córmula para tornar a viagem mais fácil, e tal e lá, e lá, e lá, e lá. Não, eles só me reclamavam. Como é que eles fazem dias? Ele só permitiu de tudo, protótipos, tudo. O Dr. Pim já vinha estudando há anos. Ele só tinha já... Tanto que ele para viajar, no tempo que precisavam da partícula Spim, ele nem conseguiu recriar a partícula Spim. Tá bom, Camila, se fosse o Hulk aí, como é que seria? Aí, como? Tipo, a viagem do tempo em que o... Para voltar a bebê, eu venho. Se fosse o Hulk, será que ele conseguiria voltar num tempo em que ele não tinha ainda nenhuma radiação, gamma? Tipo, como é que ficava? Hulk, agora já não é só o Hulk. Não sei. É o Dr. Hulk, então eu votaria... Já o professor... Votaria a Banner, ok. Isso ninguém sabe. É, ninguém sabe. Nem imagina o que é assim. Toma, Adriana, não é isso. Daí, corta para a cena aí de viagem no tempo, que eu achei nostálgica. São, eu achei, estão nostálgicas. E o que eu fiz? Pai, eles vão recuperar, vão recuperar as joias. E eu acho que foi uma ideia muito genial. Eles, tipo, recolheram... Fecharem... Recolheram as joias do passado. Viajar nos filmes, outros filmes. Viajar nos outros filmes. Foi, foi... A ideia é boa, eu gostaria. E a parte... A parte que o Tony se encontra com o pai dele, ele não pode falar no parque com o seu filho, tá vendo? Ele fica naquela de tipo... Ele não sabe expressar o sentimento de ver o pai na frente dele. Ele tava lá, tipo... Tá tentando fugir o assunto, tava tentando... Ele não sabia se falava, eu sou tofino... Mas ele tava bem emocionante. Porque ele é bom e fã do pai dele. Ah, ele tava... Bom e fã do pai dele. Tanto que me dá boa e graça quando o pai dele fala o nome Howard, e ele também Howard. E ele deu o nome da... Sobrenome da morte, deu o sobrenome da morte. Ele falou no seu quê? Howard Potts. Agora, uma coisa sobre a vida... Mas não, essa cena é bom e emocionante, porque ele mostra o meu coração. Uma coisa sobre a vida aqui no tempo. A mera viagem que eles fazem, vão pra Vingadores 1. E é quando... É que dividem ser um grupo, cada um vão. Sim, o Dodi, né? O Dodi, o Dodi... O Tony, o Homem, a Flaminga, o Hulk e o quem? E o Capitão. O Capitão. Sim, vão pra Vingadores 1. 2012, Nova York. 2012. Só que aí, quando o Loki tá a ser preso pela SHIELD, que era Hydra... Ah, quando foge com o terceiro arco? Yeah. O Loki foge com o terceiro arco. Isso não aconteceu no Vingadores 1. Não. Porque ele vai preso. Eles mudaram a realidade daí. Yeah. Não. Mudaram a realidade de 2012. Aquilo não aconteceu em 2012. Ou seja... Por causa do Tony, do futuro, Loki foge com o terceiro arco. Só que eles não conseguem corrigir essa coisa. Não conseguem. Eles deixam assim, por isso é que pulam pra... Pra o passado do... Vamos pra... Sim, pra outra era. Já. Vamos a ver? E como é que fica aquela realidade? É algo que não aconteceu. Eu acho que mudando a era lá no tempo do Capitão, evitaram também aquela de 2012. Porque eles depois, ao repor a joia no lugar certo, eu acho que evitaram aquela situação... Pra mim, na minha teoria, eles vão porque o que o Benner conversa com a anciã, é tipo o quê? Eles quando vão recolher as joias do tempo todo, tudo o que fica acontecer, não está acontecendo naquele ponto. Por isso que ela disse, quando você tira uma joia, a realidade altera, estás a criar realidade paralela. Então, o Loki, no momento em que ele foge, não está fugindo daquela realidade, aqui tudo está acontecendo uma realidade paralela, porque eles estavam a roubar as joias daquela realidade. Então, tudo está acontecendo uma realidade paralela, e não alterou o acontecimento. E tudo está acontecendo alterado, por enquanto, até eles trazerem a joia, quando eles voltam pra devolver, e a realidade voltam do mal. Por isso que aquela fuga do Loki não interfere. E segundo isso, na viagem do tempo já, que eu vou pular pra uma cena que é bem importante do filme, que é a luta do Gavião com a Natalia. E a primeira cena, que volta sempre aquela do Caveira Vermelha, vem lhe receber, ele fica lá pra lá, aquele quarentena, e agora, disseram que ele podia muito bem voltar, né, sair da realidade já, daí da joia da alma, e sair depois da maldição ser quebrada, sair dali, pra vir, pra... Não tô vendo normal, passou pra aqui a terra, né, porque ele é terráqueo também, e aquilo que ele causou, foi a joia do espaço que ele tornou naquilo. Mas ele saindo dali, né, pode vir também, ser novamente um desvilão da nova franquia da Marjo, pode ser... Espera, o Caveira Vermelha tá saindo aí... Sim, ele tá preso aí... Ele tá preso aí... Ele já tá preso. O Tanijão roubou a joia uma vez. Não roubou, sacrificou. Sacrificou a Gamora uma vez. Agora, nessa luta, a Natalia se sacrificou, né, e tipo, a joia... Não, acho que ele pode voltar... Já... No sentido de quê? De que no futuro, já no tempo atual, as joias foram destruídas. Sim. As joias foram destruídas. Então, já não deve... Não deve ter uma maldição. Já não deve ter uma maldição. Já não deve ter uma maldição. Porque ele mesmo recorre a joia no passado. Já no futuro, o presente já... Tá destruído. Tá destruído. Então, já não tem... Pode vir a ser, no futuro, um dos vilões, porque ele já não tem maldição pra carregar. Já não tá preso, porque ele prendia as joias. Já, já, já. E eu não curto... Agora, falando nisso, Pode não curtir muito o fato do Thanos ter destruído as joias. Porque, brevemente, acabou a saga das joias. Já não se produzi as joias. E pra mim, pra mim, pra mim, até fica bem claro. E fica muito... Muito óbvio que a nova franquia já não vai se resumir muito àquilo que são os Vingadores. Tá vendo? E já que você vai matar o Thanos... Não, acho que ele vai trabalhar mais a solo... Durante um tempo. Já que você vai matar o Thanos. E o objetivo do Thanos é as joias. Já não tem por que ter as joias. Porque se vão vir, já não vai querer se preocupar com as joias. Imagina. Se eles deixarem as joias lá no filme, vão estar sempre o quê? Quando acontece algo, vão recorrer as joias. Tá vendo? Acontece uma coisa ali, vão recorrer as joias. Vai ficar... Como Dragon Balls, a imóvel de cristal. Quando acontece algo na Terra, São Augusto vai procurar as esperas e refaz. Não. Não é isso que eles querem. Então, quando acontecer outras coisas, vão lá hoje, se eles devem criar as outras joias. E até porque agora, basicamente, temos joias personificadas. Tem a Capitã, tem a Vanda. Já, já. E agora... E eu creio que no Pantera Negra 2, eu ainda estou nessa expectativa de que a Shuri consiga refazer a visão sem a joia. Porque ela estava para fazer isso, de tirar a joia no Guerra Infinita, né? Ah, sem ele morrer. Sem ele morrer. Então, se ele já tirou a joia, ela pode refazer as coisas e quer desligar aquelas células que ela falou. É uma espécie de se reviver. É uma visão que eu gosto muito. Eu gosto muito do personagem dele. Eu sou do mesmo nessa teoria porque eu também quero ver a visão de volta. Nego. Né? A visão é foda. Pessoal, desculpa, o vídeo está sendo um bom longo. Porque o filme é longo. E há muito detalhe para se falar. E nem estamos a falar tudo. Estamos a tentar pular coisas. Mas dando continuidade. Tem mais algo para falar sobre a recolha das joias? Ou podemos já pular? Chorei muito pela morte da Natasha. A Natasha foi sacrificada. Chorei muito. Mas era o Gavião. Então, para mim, eu escolheria a Natasha. Não. Eu só aceito essa decisão dos diretores da Marvel de sacrificar a Natasha porque eu sabia que no final do filme o Gavião tem que rever a família. Porque também seria bem injusto. O filme começa com ele perdendo a família e depois no fim ele não consegue rever a família. Mas ainda assim, a Natasha estava muito abalada pela vida de todos. Aí sim. Aí significa assim. Ela dá de tudo pela volta. A Natasha se calhar fez. Porque o que ela mais queria era que todo mundo voltasse para o plano desse servo. Se tivesse algum plano. Então, se a única oportunidade de dar certo era aquela, faria todo sentido ela ser sacrificada. E agora como é que fica o filme dela que já tem a data pré-marcada para... Como é que fica agora? Eu acho que é um filme que já muda. O começo do filme de origem será no passado. E que não faz muito sentido porque a personagem já está morta. E a tipo, você ia saber onde é a cara. Ou a paz não pode dar um jeito dela. Não, mas isso eu não digo que perda o sentido. Porque mesmo o filme da Capitã Marvel passa no passado. Mas a gente está morta. 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 O espect��록 vai estimular todo mundo... E aí vê, com um espectáculo de psких. Ou que aconteceu aquilo o que aconteceu. Depois aconteceu aquilo? Imagina se o filme da Capitã Marvel vai ver o que. O que que ela está fazer no espaço, e termina quando ela receber a mensagem, do Nick Fury. E até um hype diferente... A gente tem uma curiosidade de ver. O que que ela estava a fazer nesse momento? O que aconteceu com Bontera Negra? affectkam mal na electrons online. Sim. A introdução, a Wakanda e blá, blá. Por aí. Filme de origem. Eu acho que a Natasha pode voltar. Ele falou sobre as lás que estão quebradas. Então o sacrifício já... Não, mas eles sacrificaram no passado. No passado, não. O cara daquela joia que foram devolver. Mas calma. Então quer dizer que naquela experiência do Banner fazer com que o Gavião viajasse só com o corpo não deu certeza que eles tiveram que mesmo assim, não é só a espécie normal. Sim, é você do presente. É você do presente que vai mesmo. Já nem conforme estava sendo uma enfermiga, eu coro porque estava viajando. Não é mesmo você próprio que vai parada na terra. E nessa parte da viagem, a cena do Capitão como Capitão? É, você nem emocionante. Gostei muito. Olha, aquela cena pra mim foi uma das velhas do filme. O Rabo da América. Eu não sou louco. Eu não sou louco. Eu não sou louco. E tipo, luta, 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 luta mentira. Aí ele me lutava, não fala, não fala, não fala. Não fala, não fala, não fala, não fala. E aí Guarulho foi... Eu não sei explicar aquela cena, mas pra mim foi uma das melhores cenas do filme e eu estava tipo, uau, aquela cena é louco. Eles tem que se pangar e lutaram, lutaram, lutaram. O mais jovem estava já batendo o mais velho. Depois do mais velho usou a inteligência. Tipo, ta que há mais lá, meu. Tem que saber. Mas também foi um jogo sujo. A gente falou, Baco tá vivo. Baco tá vivo. Isso é uma boa batata. Mesmo na parte em que ele vai receber... Mas é como eu digo sempre. Isso é uma inteligência. Isso só prova que ele foi mais inteligente. Quando ele vai na raiva, ele vai buscar a valeta, a raiva do Tezerach, viva a raiva. Viva a raiva do Tezerach. É inteligência. Eu já vi tudo que vocês vão vivendo. Eu já passei nisso. Eu já sei tudo, lado de cada um, futuro de cada um. Ele falou, eu vou levar a valeta. Eu sei. Viva a raiva do Tezerach. A raiva do Tezerach. Pra não precisar mais bater aquele... Não, mas vocês sabiam que o capitão é o agente da SHIELD infiltrado na Hydra. E na Hydra a missão dele era a espiar a SHIELD. Não, esse era Romanoff. Não, no canônico era o novo. Não, no canônico era o novo. Isso aconteceu no esquadrinho só do... Sim. Mas teve uma saga assim. Aqui, a Romanoff, por isso que nos princípios lhe falam que você vende a informação da raiva, da SHIELD ir para a raiva. Não, mas ela é assim em todos os sítios. Sim, ela é assim. Ela é espiã, ela não tem lado. Não, ela é... Já não tinha mais aquela justificação. Não tem lado, moleque. Não, ela é de força. Não doeu, é o tio. É uma coisa que... É uma coisa que... É uma coisa que... É uma humana mesmo a te mostrar aqui. Mesmo sem poder eu consigo fazer. Ouça aquela pessoa que eu estou aqui mesmo tipo... Ah, eu vou fazer minha cena. Não tem nada para mandar. E algumas pessoas não ligam muito não. Uma simples humana como é que vai ter destaque. E para você ver, ela só mostra mesmo que ela é uma das Vingadoras best e top daquele filme. Quando ela vê, você vê, a próxima meia-noite começa a bater... A Feiticeira Ascalade. Ela vai lá fazer o que na boa? É suga! Ela é alcoói. A Feiticeira é muito burra. Não, a Feiticeira é muito... Aquela mulher é muito mega, né? Não cresceu naquele filme. É muito poderosa para se encontrar assim. Ela tem medo do poder dela e tá. Já, já, já. Por acaso. Porque se ela fosse... Imagina que ela já é bem má. Tipo a Natasha. Com todo o poder. Tá vendo? Você faz um perigo. Tá tipo o Thor. Tem muito poder e não vai mal. Ela pode ter ela. Acho que pode chegar. Tipo a Penis. Não. O Thor é indisciplina. Ela é nível fresco. O Thor gosta de luta. O Thor gosta de luta. E daí eles conseguem lucrar joias. Voltam lá para o quartel general. Desfazem. O Tony criou uma manopla. Desfazem o estado. O Tony criou uma manopla. Por que eles não foram de novo a... Como é que é o nome da estrela onde o Tony... É o que? Ah, daquela estrela onde ele foi. Daquele anão. Da do anão. Por que ele não foi mais ao anão para fazer a... A manopla. A manopla. E a Dano mesmo. Eles só precisam de uma coisa que manuseia a manopla. E a do Tony ou da Dano daria no mesmo. Por que? Porque se pudessem ir na manopla fazer... Não é a mesma pessoa que as talhas sofreram há anos. Porque aquele manopla aí não contém o poder das joias. Ah, ok. Então quer dizer que o Tony usou... O Tony usou um ferro normal. Tipo o que ele usa para armadilha dele. Tecnologia. Tecnologia. Tecnologia dele é que ele fez com ele na manopla. E eu gostei bem do fato da manopla dele. Cabe em mão de qualquer um. E aí a criança falou. Por que eu não vi a luva pequena? Depois que começaram a perguntar quem vai usar eu falei. Espera, pera, pera. Mas o Luke decidiu meter a mão. Tava aquilo. Começou a preta. Eu falei. Não, cheio de gênios. Mas aqui não falamos sobre a viagem no tempo. É que foi na viagem no tempo que o Thanos do passado descobriu o plano dos vingadores do presente. Ainda é nebulosa. Gostei também por do distante ver a nebulosa nesse filme. E aí depois tem que lutar. A nebulosa do presente. A ligação do passado com o presente. Quando ela fica a revelar que o meu pai tem todas as coisas, mas não mentiroso. Quando eu sou daquela irmã. É bom saber que você é tão bonito. Ele existiu. Eu falei. Isso é mentira. Mas olha, foi uma coisa que eu muito gostei da Marvel. Ele dá um certo destaque na nebulosa porque ela precisou mesmo. Porque no filme passado passou uma coisa qualquer despercebida. Ela estava lá no filme, mas foi uma peça só para o sacrifício da Marvel. Mas foi um desejo. Mandar a nebulosa com a máquina de combate no mesmo ano em que o Thanos estava à procura das joias. Eles foram para o tempo, para o ano em que o Thanos estava à procura das joias. Só que era necessário. Mas eles não sabiam. Não sabia. O Thanos estava à procura das joias o tempo todo. O tempo todo. Mesmo em 2012. O Thanos é que mandou aquele exército com o Loki. Então o Thanos estava à procura das joias. Eles não sabiam. Mas não daquela em específico. Mas só que eles mandaram já o Thanos. Mandaram eles para o planeta ou para o sítio onde estava o Thanos. Isso que causou a indeligação. E por isso é que mandaram a nebulosa ir aí. Porque a nebulosa conhece bem o Thanos no passado. Sim, mas seria a nebulosa mais forte que uma máquina de combate. O que? Que dava conta das coisas. Não, mas a máquina de combate nem que não conseguiu lhe proteger. Você dá conta. Quando ele fala, temos a joia, temos. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. E ele vai e ela não vai. A conexão dela com a outra é que ela sai da parte dela daqui e desmonta. E ela não consegue voltar para o presente. A questão é, todo mundo. E olha, essa cena foi muito importante. Porque ela consegue conversar com a gamora do passado. Ela só fez bem de ficar no passado. Para poder conversar com a gamora do passado. Para poder ajudar no futuro. Porque se ela não ficasse lá, a gamora do passado... A vida não estava grande. E a gamora é a gamora mesmo. Uma coisa aqui... E o Gabriel é morrer? Sim. Sim. Agora, a anciã e o Thanos e a mãe do Thor deram conta daqueles que as pessoas que eram do futuro. Isso abre o facto de talvez já existisse a possibilidade de viajar no tempo. Porque as pessoas bem poderosas do passado dão conta daqueles que não são daquele tempo. E eles também não duvidam disso. E a mãe do Thor. A mãe do Thor. E a mãe do Thor. Acho que eles já entendem essa medida. E o Thanos também descobriu que eles estão... O Thanos descobre por causa dos vídeos que ele ficava no futuro. Que estão na memória da... Ah, sim. Ele vê aquilo e ele fala... Ele vê mesmo a morte dele. Quer dizer que ele descobriu a morte dele. Porque o Fosse Deba não lhe diz que essas memórias não são do nosso tempo. E a... Essa é uma... É a quem... Ah, eu tô aqui falando da Mora, não. Ela é lembrosa. Mas não é do nosso tempo. É outra. É uma mulher não vai conseguir ver. Então, deles já a possibilidade de viajar no tempo que faz tempo. Por isso que o Thanos também já é louco. Faz a alegria toda. Então, eu consegui comprar um objetivo. E eles estão felizes com isso. Vieram para o passado. Porque eu lá lhes derrotei. Então, vieram para o passado. Mas depois de ver a morte dele, E dá conta que fez mal em dizimar só 50%. Agora vai... Ele pensa no seguinte. Se eu dizimar só metade da vida. A outra metade. Em vez de ficar agradecida. Vão sempre ficar... Para procurar a forma deles. Fazer isso. Daí, ele pensa que a melhor opção é dizimar tudo. E criar um novo universo. Thanos, Thanos, Thanos. Agora, acredito que quando falam que o Thanos... Eu não sou um filho louco. Que está aí só para tentar realizar o desejo dele. O que está louco? Meu, você tipo... Você descobriu que... Tentaram desfazer o que você fez no futuro. Revolta da vida de matar a filha. E quando ele tenta já meter a manopla... Ele começa já a falar para que não... Vocês vão... Eu sou inevitável. Eu sou inevitável. Tenta estar lá... Percebe que eles roubaram as joelhas... Eu não falo mais de nada. Ele pensou... Nessa luta final... Nessa luta final... Nessa batalha final... Não correria... Do espaço... Calma... Vamos a falar aí... Porque... Do momento em que o... Não falamos da dignidade do capitão... É isso que eu estou a te falar. Calma... Você está chegando ali. Do momento em que o cristal... E revive todo mundo... E o Thanos do futuro chega... Graças à nebulosa que pega... Faz a magumba toda para ele vir. O Thanos do passado vir... Não... Ele deixa a partícula pin... Mostra para o Thanos... Pode ser que naquele tempo... O Thanos consiga fazer alguma coisa... O Thanos também é um gênio... Não esquece... Sim... Mas se ela deu a última partícula... Eu já falei... A parte que sai dele... A parte da... Da nebulosa que sai... Onde tem a partícula pin... Porque todos tinham que ter um anufato... Todos tinham que ter um anufato... Se ela deu um anufato... E tu também explicado... Como é que o Thanos... Conseguiu vir com o batalhão todo... Não vem... Ele está fazendo... Não... Pode ser que ela... Eu quero perguntar... Como é que o Thanos veio? Sim... Já... E agora... Se a nebulosa... Se a nebulosa do presente... Ficou no passado... Como é que no passado... Veio para aqui? Veio para o Thanos... Ela mudou aquela parte... Que vem outra nebulosa... Sim... Que vem na nebulosa... Mas tem uma nebulosa... Que fica lá no... No... E a única que não volta... É a Natasha... Porque a nebulosa também volta... A nebulosa volta... Sim... E essa que volta... É que faz aí... O mambo para o Thanos... Conseguir vir... Que não está bem explicado... Como é que ela fez isso tudo... Mas aí... O Thanos... Mais uma pergunta... E aí... O Thanos... O Thanos... O que é que ele faz? Destrói o QG dos Vingadores... Onde você estava já por lá... Como eu queria falar... O terceiro ato... A luta final começa aí... Quando o Thor nos destrói aquilo... A trindade aparece... E... Epa... Essa cena... A trindade... A santíssima trindade... Olha... Aquela cena... Aquela cena... Você começa a sentir... Juvia andar... Começa a estar... Aquela cena... Quando começa com... O pé dos três andar... É muito forte... Muito... E o Thor... E o Thor... Antes deu... E o Raio sair... Ele só abriu as duas mãos... Porque eu já sabia o que ele vai fazer... E o Raio... Quando começa a sair... Chega o Stone Breaker... Meu Neer... Meu... E aí ele tirou o Meu Neer... Eu não sei... Eu acho que o Thor... Muito do Thor ignorou... Quando não tinha o martelo... Ia... Porque ele conseguiu... Conduzir o Raio... O corpo dele... Ele consegue... Só que ele mantinha... A força no... No Meu Neer... Mas... Olha... Mas aquela parte... Que ele puxa os dois martelos... Para ele... É mentira... Mas a frase épica... Do Thanos foi... Não conseguiram viver... Contra os seus fracassos... E o que... Isso vos fez... De volta a mim... Isso é muito forte... O Thor... Tá nos empregando... 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 E o Thor ficou... Inconsciente... O Tony também... Eis que... Ela soube falar de São Paulo... Eis que... Eis que... Eis que... O Thor do chão... O Capitão longe... Também... Também tinha lidado no muro... E ele também estava distante... É uma boa coisa... Nós sentimos... O Meu Neer... A tremer... Pensamos que fosse o Thor... Que estava lá... Inconsciente a puxar... Mas quando vimos... Que o Meu Neer levantou... Estava na mão do Capitão... Ele se tornou digno... Digno... Ele sempre foi digno... Não... Ele sempre foi digno... Não... Ele sempre foi digno... Mas não tinha uma causa para lutar... Ia... Isso... Eu não falei isso... Eu te falei o quê? Aquilo foi uma bosta... Aquilo foi uma bosta... Ele tentou levantar... Na Era de Ultron... Mexeu um pouco... Por isso é que o Thor ficou assim... A concentrar... Mas não tinha motivo... Para ele levantar aquilo... E já agora... É a segunda pessoa... Depois do Thor... Que levanta uma... Depois do Thor... Depois do Thor... É o... O Capitão agora... E agora... Qual é a motivação do Visão... Quando levantou... O Visão... É tipo o quê? Não tem pecado... Mas também... Ele venceu para lutar aquela causa... Mas é tipo... Ele não tem... É novo... É tipo... Ele quer evitar uma maldade maior... Não tem... Se tem alma... Não tem... Não sei... Mas não está suja ainda... O Capitão... O Capitão... É digno... Mas o Capitão lutou em guerras... Cometeu erros e tal... Por um bem maior... E tem aquele mundo também que lhe impede... Por isso é que... O que eu estou tentando falar... O Capitão agora... Consegui levantar com facilidade... Explica... Isso nos leva de novo ao Thor 1... Quando... O... Banha o Thor no Odin... Quando lhe manda para a terra... E ele só volta a conseguir levantar o martelo... Quando ele mete todo mundo em frente dele... Porque ele... Não está contra o destruidor... Não... Ou seja... Ele mete as pessoas em frente... Quando ele fica para lá... Fogem... Fogem... Vai lá... Ele sabe que não vai ter chance... Mas vai para aquilo... É o que acontece com o Capitão... No... Nesse filme... Ele sabia que ele não tem chance... Mas ainda assim... Mas ainda assim... Mas ainda assim... O Capitão tem um remorso no coração... De ter perdido o Bach... Por... 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 Já não tem nenhum receio das coisas do passado... Porque você se tem algo... Mas... Ainda assim... A maior... Você está tipo... Não é digno daquela coisa... Porque você tem algo... Que te impede de pegar o martelo... A maior causa aí mesmo é... É... O motivo que fez com que ele lutasse... Não tinha mais outra alternativa aí... Se ele não levantasse... Era só ele... É... Foi muito épico... Porque tipo... Aí gera alma mesmo... Foi tipo... Capitão... Deus do Trovão... Foi muito épico... Tanto apaiou... Não... Deus Capitão do Trovão... É... Deus Capitão do Trovão... É... Foi muito... Eu gostei... Naquele momento... Ele pôde lutar... Ele pôde lutar... Eu sabia... Eu sabia... Eu sabia... Eu sabia... Porque lá na Era de... Quando o Capitão mexeu um pouquinho... O Torvão fez isso... Ele ficou... Ele ficou cheio... É... E a parte em que... Eles estão todos a lutar... E os dois puxam... O meu nível no Torvão... E o Sombeck vem no Capitão... E ele diz... Não... Vamos trocar... Você fica com o Miguel... Essa cena... Vamos trocar... Você fica com o Miguel... E o que me deu graça... O que eu gostei dessa cena... É que... Em meio da ação... Eles conseguem amá-lo... Como sempre... Conseguem te dar... As piadas que eles habituaram... Mas dessa vez... Conseguiram meter... Sem estragar a seriedade... Em nenhum momento... Porque há momentos em que... Podiam entrar piadas... Mas estragariam... Por exemplo... A ação... Por exemplo... No momento da morte do Thanos... Aí... Caiberia alguma piada boa... Mas tiraria o drama... Por exemplo... Então eles meteram as piadas... No momento certo... Por exemplo... Quando chega já o reforço todos... E ressuscitados... Quando chegam... Essa é a parte... Olha... O capitão a levantar o Mionir... É emocionante... O Tora a chamar o Mionir... O Stormbreaker... É emocionante... Mas a parte a chegar... Todo o reforço... Não... A parte que ela está chamando também... É emocionante... O reforço chega... Na luta final já... O reforço chega... Depois que o Thanos parte... O escudo do capitão... Chega... Aquilo é a parte... Olha... Não vou te mentir... A parte que eu mais gostei... É o Thanos a bater eles três... Aquilo é surra... O Thanos mostrou mais uma vez... Ele é surra... Ele é surra... Ele é surra... Olha... Olha... Eu pausei... É mentira... Ele não precisa da manopla... Aquela praga... Tipo... Ganharem... É pra mostrarem que tipo... Ou vou perder... Mas eu não estou aqui pra brincadeira... É sério... É sério... Mas ele bateu bem... Aquela parte da vitalidade mesmo... É pra eles saberem... Porque... Pra mim o Thanos não podia só morrer... Por morrer... Tem que ter uma cena aqui... Ele tem que bater o juiz... Eu que avancei... É que ele bateu com a luz... E agora a parte que a Capitá Marvel chega... Por quê? Porque no Guerra Infinita... Estava todo mundo a dizer sempre... Que a vantagem do Thanos... Do Thanos sobre eles... É porque ele estava com a manopla... E aquele momento... Essa batalha toda... Toda batalha... Ele enfrenta eles... Sem a manopla... E ainda assim... Pancado... Pancado... Mas é pancado... Em Angola... A manopla... É luva... Mas bem... Daí... Estamos a ficar sem bateria... Vamos sonhar para a cena final... Que o Tony... Aí todos que morreram... Aparecem... Dá aquele destaque... Quando eu abro aquele primeiro portal... Eu penso já... Doutor estranho... E aí... Todo mundo estava indo... Doutor estranho... Eu já falei... Pronto... Aqui mesmo a surra... Começa de novo... Sabe quem? Sabe quem? Sabe quem? Quando eu vi... Já que eles trouxeram... Começaram a abrir mais portais... Eu falei... Pronto... O... O... Vai vir todo mundo? Não... Eu falei... Quando ele abre todos os portais... Eu falei... O doutor estranho... O doutor estranho... Eles abriram tantos portais... Eu estava falando... Do que das piadas... No momento certo... Por exemplo... O doutor estranho tem uma dica... Quando todo mundo chega... E ele dá uma dica... Do tipo... Vamos lutar... Já não lembro a palavra... Mas o ongle diz... Está todo mundo aqui... Você queria mais o quê? Já, já... Eu lembro... Já trouxemos todos... O que você queria... Mas eu nasci bem 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 bem... Mas naquele todo... Se você puder reparar... Só apareceram os juízes... Tipo os guerreiros de Wakanda... Os guerreiros que são... Aqueles da... Sim... Mas é todo mundo... Que eles têm conhecimento... Que é guerreiro... Que pode batalhar... São os de Wakanda... Os magos... Do... Do... E trouxemos todos os heróis... Do pessoal de Wakanda... O Dr. Estranho... Ele diz no... No filme... O Dr. Ragnarok... Eu conheço... Eu sou protetor da terra... Eu conheço as criaturas... Que pode ou não entrar aqui... O Dr. Man é uma delas... Que não pode... Ele está aqui a fazer o quê? Ele explica... Por isso que ele sabe... Já todo mundo... E depois... Aí... Tem uma parte... Que eles mostram... Que ele fala... Nós conhecemos todo mundo... Que pode ser uma ameaça para nós... Cifre & Strange... Não sei o que... Quer dizer... Que todo mundo... Que tem muito conhecimento... Já sabem... Por vezes até... De um que está ali... Nunca entrou em contato com ele... Mas conhece o potencial dele... Por isso que ele fala... Já torceu com todo mundo... Por isso é que... Trazem até amantes... Trazem todo mundo... Não, mas agora... Aquela parte mesmo do final... Quando eles começam já a correr... Quando eles chegam todos... Para recorrer... Com o encontro... Da mataca do Thales... Vamos falar mataca aqui... Porque eu não sei... A nossa impressão... Mas daqui já... É uma parte que eu fico a lembrar... Aquela parte que o capitão... Começa a correr... Com a Pantera Negra... Quando manda meu escudo... Seiii... Eu quando vejo... E depois eu estou esperando... Que desse mais um destaque... Do Pantera Negra... Correndo logo com o capitão... Porque eles mandam aceleração... E aquela parte... Olha... Mas... Vamos finalizar... A bateria está a acabar... A bateria está a acabar... A batalha foi épica... Foi muito... Eu gostei que deram a enfasiar... Tem um grupo de super heroínas aí... Quando a capitã... Aquelas meninas... Vejam o... Olha... A parte que a Pepper... Aparece com o fato... A capitã... A... A chume... A alcoolha... Estão todas lá... A capitã... E agora... Faltou pequena... Faltou pequena... A viúva... Faltou... Meu Tan... Lembra que a porta... A porta está bem... Mas a porta... Tem uns dois... Que disseram que a capitã... Foi inútil no filme... Eu não achei... Porque... Primeiro... Lembram que o Thanos... Antes de... 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 O Tony receber a manopla... Ele já até tosta lá... Uma vez... E o capitã é quem pediu... Ele já estava assim... A capitã é quem pediu... A capitã... E ele mandou uma porta... O Thanos deu uma cabeça... Ele travou... Trancou a cara... Não sei... Olha... Essa porta aqui... Essa porta aqui... Foi a única parte... Que naquela sala... Conseguiram rir... Porque tipo... É um igual poderoso... De bater os três vingadores... Mais poderosos... Tipo... No núcleo de Allen... Lhe surrou... E ele teve que mudar... Só para outra mão... Para conseguir... Gostei dessa do Thanos... Ah... Essa armadura... Tirou uma joia... Metou na outra mão... Pum... 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 Por isso... Aí entra o fato de... E foi a joia do poder... É do poder... A capitã... Só pode ser derrotada... Pela própria joia... Por uma das joias... Porque no caso... Não foi a joia do espaço... Por uma das joias... Ia... Mas daí o Tony... Infelizmente... O Doutor Estranho... Essa é a parte mais importante do filme... Que o Doutor Estranho... Revela... Qual foi a única hipótese... Que eles tiveram... O Doutor Estranho... Revela para o Tony Stark... Que a solução... Era só ele se sacrificar... Era a única chance... A única chance que nós temos... Dá um toque... E o Tony vai lá... É essa... Infelizmente... O meu personagem favorito... Do MCU... Se sacrifica... E morre... Com a dica do meu segundo favorito... Ou seja... Doutor Estranho... Voltaste para o primeiro lugar... Ou não voltaste... Entraste para o primeiro lugar... Porque era o meu segundo... Personagem favorito... O primeiro era o Tony Stark... Downey Jr... Tamo juntos... Me doeu... O favorito é o Tony... O meu é o Tony... O meu antes... Dentro do game... Era o capitão... Agora... Estão os dois... Capitão e o Tony... Eu para mim... O Thor... Conforme você falou... Eu não... O capitão não engolia muito... Tipo... Gosto do personagem... Mas não era daqueles personagens... Que tipo... Quero lhe ver... Até ele estar com o meu nele... Eu já não queria que o Tony... Viesse naquela luta... Eu só queria... Capitão... Resolva esse mal... Capitão... Não tem a como... O Thanos não está... Não... Travamos o barão... Contando e depois... Já com o meu nele... Olha... Isso dele redimiu... Foi um ótimo filme... Eu estou bem satisfeita... Foi mesmo... Foi por acaso... Gostamos muito... Mário... Muito obrigado... Não sei se as três horas já passaram... O capitão com o meu nele... Na guerra... Na luta contando... Redimiu muito... Aquilo que foi a nossa expectativa... E aquela decepção dele... É um... O Thanos... Praticamente... Ele humilha... E nós vimos ele... Tentar travar... Ou seja... O Thor teve a revanche... O Homem de Ferro nem precisava... Porque já travou uma batalha boa... Com danos dentro e tal... Só o Hugo é que não teve a revanche... Ah essa parte então... Só o Hugo é que não teve... Mas enfim... O Hugo sabe lá... Essa parte do... É... Pode... Ah tá... Está ligada ainda... Vamos terminar... E tem uma parte... O final é o óbito... Do Tony Stark... O Tony... Óbito... Ele se deu vergonha... Ele se deu vergonha... Ele se deu vergonha... Mas tipo não tá... Nós já tava esperando também que ele meteu... Não... Esse me batalma ali... É... Vamos lá... Pra mim não sou os cinco... Soco... Ótame... No óbito do Tony... Apareceram várias... Doas que supostamente... Foi bom ver... Os que não tem uma... Porque não podiam aparecer na cena de luta... Tipo Nick Fury... O... Hank Pym e tal... Apareceram lá no óbito... E o resto dos personagens... Eu gostei... Na parte das meninas... Que meteram no final... A Vespa também tá lá... Tem a Vespa também já lá... Só que... Olha... A parte do final... A parte do final... Eu não gostei muito... Da parte do final... Só se o vídeo parar... De repente a bateria acabou... Então não esqueçam de se inscrever já... Enquanto estamos a falar... E clicar gostei... E tudo mais... Desculpa por ter sido longo... É porque o filme tem muitos detalhes... Mas espero que tenham gostado... E continuou... E não gostei muito... Porque eles não deram... Muita ênfase... Na luta... Dos personagens que vieram... Tipo... Sim... Eu falei isso... Eu falei isso... Mas depois eu conversei com a Rubina... Ela me fez ver um ponto importante... Eu falei... Deviam ter dado mais ênfase... Naqueles que chegaram... Para reforçar... Mostrar mesmo aí... Lutas fichas dele... Mas... Não era um foco... Pra mim até nem era mostrar... As lutas fichas... Mas tipo... Seria um personagem importante... Tipo... Cada vez vem... Dá um soco... Sabe o que você dá conta? Não tinha mesmo como... Até o Gavião Arqueiro... Teve muito destaque nisso... Ele nunca teve muito... Porque o encerramento... Da... Da equipe original... Por exemplo... A Wanda até lhe deram... A Wanda chegou a morrer... Mas... Quando voltou... Sim... Ainda lhe deram... Um destaque fichas... Porque ela é muito poderosa... Outro muito poderoso... Que poderiam ter lhe dado destaque... Mas pegaram e alimentaram... De lado... Porque você ainda vai brilhar muito... No futuro... É o Doutor Estranho... Quando ele alimenta em sua... Aquela água toda... Porque o Doutor Estranho... Naquela luta... Meu... Faria muita diferença... Mas como... Você ainda... Ainda vai ter filmes à frente... Espera... Nós estávamos a despedir... Dos mais velhos ainda... Estás a ver... Dos mais antigos... Eu acho que ele... O Doutor Estranho... O Doutor Estranho... Ele fica assim... O Peter... Olha a parte do reencontro... Com o Capitão... A despedir... Com o Peter... O Peter ainda conseguiram dar destaque... No filme... E tipo... Ele voltou... Ele estava abraçando o Doutor... Com quem disparou... Aqui mesmo... Já do ponto de ver... Pode ser... Pode ser a última... Que é... Gostei também do destaque... Que deram no Peter... O Pantera também... Nas partes que ele ficou... A tentar fugir... Com a nuva... O Pantera... O Peter... O quem? O Gavião... E alguns ainda tiveram... Alguns que surgiram... Ainda tiveram um destaquezinho... O Pantera... O Peter... E para você... Para você que está ali... Do outro lado... Que ficaram a discutir... Porque não... Não teve muita ação... Esse filme... Não... Esse filme é a resolução... Daquilo que foi... Os 10 anos... Da Marvel... Nesse caso... Esse é o resumo... Era o fecho... Daquilo que já fizeram... No passado... Esse filme tem muita ação... Não... Tem muita ação... O filme é... 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 Mas tipo... Eu amei... Esse é o resumo mesmo... Daquilo que você já viu... No passado... Até agora... O capitão fica velho... E dá o escudo para o Sam... Não gostei... Eu queria que fosse o Tupac... Mas foi que não é mais sentido... Não... Só que agora o Bac... O Bac não tem uma reputação... Não... O Bac não tem uma reputação fixe... Para assumir o manto do capitão... Mas eu queria... O Capitão Gueira... Epa... Tem uma reputação... Se manter... Do escudo então... Eu acho que está fixe... Eu gostaria que fosse o Bac... Mas... Já não veremos o Capitão... Talvez como mentor... O Steve Rogers... O Iron Man e a Natasha... Foram... Foram... E acho que também... O Gagnão vai descansar... O Gagnão vai voltar para a família... A posse aposentador... A aposentadoria... Que ele já tava... Já não veremos... Bem... Daqui para frente... Vamos esperar os próximos... Daqui para frente... Os Vingadote... No restaurante do Nick Fury... O Nick Fury... O Nick Fury sozinho... Não, só os Nick Fury... Porque ele morre agora... Morre... Eles são... Não, porque ele não morre... Tem que estar competindo... Não, porque ele morre... Volteiremos aqui em breve... Para falar sobre o filme do Homem Aranha... Espero que tenham gostado desse vídeo longo... E espero que tenham gostado mesmo... E se... Ah, eu meti a unha só para assistir o filme... Daqui a ver... Ah, e se inscreva lá no meu canal... O Nick Fury... O Nick Fury... Dos Avengers... Marvel... Se inscreva lá no meu canal... O Nick Fury... Os canais dele... Está aí na descrição... Os links dos canais dele... Muito obrigado... Acho que a bateria já foi... Fui!